Vivo dividida, vivo intensamente Não sei se estou te amando ou estou só de repente Vivo dividida, vivo uma prisão Não sei se estou te amando ou é só ilusão Mas o silêncio me consome, já não sei o que fazer Ando perdida pelas ruas e o tempo irá me entender Que estou confusa, não quero mais sofrer Estou confusa, não quero mais sofrer Estou confusa, não quero mais sofrer E você não irá me fazer sofrer E você não irá me fazer sofrer